Rainha Elizabeth II morreu? Jornal brasileiro mata e é detonado na web. Nesta segunda-feira, 11, o jornal Folha de São Paulo postou em seu site oficial um obituário da Rainha Elizabeth II. Acontece que a monarca do Reino Unido segue viva. O erro do veículo repercutiu nas redes sociais, ficando entre os assuntos mais comentados do Twitter na manhã de hoje. Sobre o ocorrido, a publicação postou em seu site oficial uma nota afirmando que o ocorrido foi uma falha técnica. É de praxe no jornalismo preparar com antecedência textos acerca de cenários possíveis e, ou prováveis, como a morte de líderes mundiais, celebridades e pessoas públicas, justificou. O que você achou da justificativa? Deixe o seu comentário.